Salve, salve galera do Ludo na área pra mais um vídeo e hoje vamos falar do AMX50B, sim, eu fiz uma live recente dele, sim, eu falei muito desse tanque, mas cara, pô, tem acontecido uns negócios aqui que eu preciso mostrar pra vocês, irmão. Bom, como vocês estão vendo aí, fiz questão de deixar os meus stats na tela desde a live, tá, então a gente fez uma live na terça-feira, estou gravando nesse momento na sexta, então tem esse período aí que eu joguei, foram 111 batalhas e tá aí, cara, olha as estatísticas, isso porque eu joguei algumas tier 8, tier 7, velho, incrível, né, e sem pelotão, cara, sem pelotão. Ah, por que que esses números estão tão bons? Velho, essa porra, essa, eu já ia falar um palavrão forte, né, mas, vamos lá, vamos tentar manter a sua inocência em dia, tá, vamos tirar os stats da tela, agora vamos falar do 50B. Mas, irmão, isso aqui é um tier 11, cara, isso aqui é um tier 11, tá, virou um tier 11. O tanque já era muito forte, da minha humilde opinião, tá. Aí, o Wargame fez o favor de meter blindagem reativa, como se o tanque já não fosse forte o suficiente, pra quem não conhece esse consumível, ele reduz o dano recebido, né, tá escrito, às vezes é bom ler, né, rapaziada, às vezes é bom ler, então ele reduz o dano recebido, menos 27% de dano de todos os projéteis, exceto explosivos, vulgo, HE e hash, tá, então, se você ligar reativa, você vai tomar menos dano, tá. E aí, qual poderia ser o possível problema de você tomar menos dano quando você tem 4 tiros, né, cara. Então, simplesmente, você não tem adrenalina, então você vai ter que levar algum consumível diferenciado, e aí você geralmente levava potência, só que agora tu não precisa, tu pode levar reativa. Então, o nível da estupidez do 50B tá fora do teto, irmão, tá fora do teto. E aí, não o suficiente, a Wargame bufou a ventilação, bufou também o canhão refinado, então você tem um pesado com 4 tiros, que tem 0.260 de dispersão, a mira fica, cara, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Ventilação, deixou ele com 3 mil cravado de DPM, não pode ser mais exato do que aquilo ali, 3, 0, 0, 0, 3 mil ponto final. Meu irmão, 2.9 segundos de tempo de mira, a dispersão eu já falei, mobilidade do 50B é espetacular. E aí você tem um Alpha de 380, 380 vezes 4, 1.520, é isso? É, né, 1.520. Irmão! Caraca, cara, loucura, loucura. Então você tem 1.520 de clipe potencial, você toma menos dano quando você tá praticando isso. Irmão, surreal, surreal. Inclusive eu não sei nem porque eu tô com módulos aprimorados, vou botar sistema de defesa aqui. Então vamos falar das partidas, né? Por que que eu quis fazer um vídeo sobre 50B? Vocês estão vendo aqui que o meu WR subiu 0.01? Sim, meu, ganhei. Tive que ganhar 89 mil partidas aqui, e ainda assim o meu WR subiu 0.01 por causa da quantidade de batalhas que eu já tenho, né? As cara... Eu salvei? Acho que eu não salvei. Salvei, salvei sim. Então, ó, eu tava jogando ontem, e olha isso, cara. 7h13 da noite, 7h18 da noite, 7h24 da noite. Três partidas seguidas, e a gente vai falar dessas três partidas, tá? Cara, seguido, tá? Não, tipo, ah, não parei pra jantar, não joguei com outra coisa. Não, foi simplesmente jogando de 50B, fui jogando de 50B, e quando eu fui ver saiu essas três partidas aqui. Vocês vão ver como esse negócio é tóxico, cara, é tóxico. Então, irmão, se tem galera aí de time profissional vendo isso, cara, vocês precisam considerar uma estratégia que leve 50B, tá? Dependendo do mapa, mas aí é papo por outra coisa. Mas o fato é, o 50B tá muito forte, tá? Quem tá acompanhando os vídeos recentemente, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Eu vou exportar a passagem aí com quatro tiros, irmão. Pô, vou tomar até meu café aqui. Tá ruim meu café. Ó, fazendo spot, ninguém aparece. Ah, mas e se te exportarem? Eu ligo a reativa e recuo. Morou? Simples assim. O café tá ruim mesmo, que isso? O que eu fiz de errado? Enfim. Como vocês estão vendo, ninguém, né? Ninguém. Então, deixa uns indícios fortes aí de que o time foi pro outro lado. Então, vamos avançar aqui. Sempre abraçando alguma construção grande, tá? Porque eu não tenho blindagem. Então, minha forma de agir, cara, é segurando essas construções. Essas casas. É um tanque mais de cidade, tá? E aí, ó. Primeira vítima. Peguei o track. E pego o track. E tá sem kit. E pega de novo. E tá em choque. E tá perdido. E simples assim, começamos aí com 1544 de dano. E recua. Tá protegido. Vai fazer o que, irmão? Ah, eu vou aí atirar em você. Você liga a reativa. O cara que tem 600 de alfa vai rodar 450. Porra! Parabéns. Me deu 450 e eu te tirei 1544. E aí, gente. Vai pro round 2, né? Só que... Olha aqui, olha aqui. Presta atenção nisso. Só que dessa vez são três tanques. E como eu tô guloso... Gulosão, tá? Gulosão. Vim babando aqui. Cara, eu já vou ligar a reativa. Já vou ligar a reativa. Ó, carreguei. Vou ligar a reativa aqui. Ah, liguei a reativa. Tá vendo? Liguei a reativa e vambora. Quer atirar em mim? Aí, legal. Ó o VK rodando 469. E agora eu vou finalizar o VK. Vou nada. Vou atirar aqui. Que é mais confiável, ó. A mira desse... Mano, olha a mira desse tanque, velho. Porra, tá na moral mesmo. Na moral mesmo. Olha a mira desse tanque, cara. Ah, beleza. Tomei o tiro de 470. Mas eu já tô com 3 mil de dano, cara. Os caras tão tipo... Cara, se eu avanço, eu tomo do 50B. Se eu recuo, eu tomo do rinoceronte. E agora? Então, só eu e o rinoceronte aqui, a gente tá cuidando desses 3 malucos, né? Ah, na verdade, tinha um Rory ali que se matou, né? Ó, então agora, ó. Esperando o WZ dar mole, né? Derrubar o sabonete. Que vocês estão familiarizados com essa expressão envolvendo o 50B, né? E aí eu fui espantado. Tô com medo de tomar tiro do outro lado do mapa. A gente escutou o WZ atirando, ó. Achei que ele ia dar aquela ré. Não deu a ré. Eu pensei, cara, quer saber? A gente vai ter que ruxar essa parte aqui. Vamos ter que matar esse VK. Ah, beleza. Mataram o VK, a rinoceronte fez a boa. E vou avançar. E olha agora, ó. Olha agora. Reativa voltando. Olha a reativa voltando. Beleza. Um tiro. Liguei a reativa. Dois tiros. 446, irmão. 446. Vocês não ouviram errado. É que eu ruchei os tiros, né? Eu vacilei. Um WZ virou pra mim, atirou AP e rodou 446. Eu podia ter tomado a HE? Podia. Mas ele atirou de vida aberta, né? Então ele podia ter errado a HE também. Então é simples assim. Mil. Pô. 3.700 de dano e o cara voltou 440 em mim. Um TD, tá? E agora, ó. Trackeado. Acabou. Valeu, WZ. Tua garagem tá te esperando, irmão. Olha lá que legal, né? Que delícia. E aí? Cara, se você assistiu o vídeo que eu fiz, que deu um baita de um trabalho, velho. Que foi sobre os módulos mais famosos. Irmão, tu tem chance de potencializar o teu dano. Tem chance de potencializar o teu dano. Mas aqui, o track era meio óbvio, né? Era o que eu queria também, que era suficiente. Mas a quantidade de vezes que eu tento mirar, tipo, em caixa, tanque de gás, pra dar aquele buff no meu dano. Porra, mano. Só vai. Então aqui eu tô com 1.500 de vida, 4.800 de dano. Aqui eu tô segurando um pouco o rush, porque eles têm um carro, tá? Aí apareceu o carro. O carro tem quatro tiros e eu tô com 1.400 de vida. E se rodar tudo direitinho aí, eu vou pra Narnia, né? Porque eu não confio no meu time. Então, ó. Peguei um tiro no carro. Peguei o segundo tiro no carro. E a primeira partida, você acaba assim. 5.246 de dano e 3 kills. Né? Legal. Vamos ver como é que foi. Nossa, falei muito rápido, né? Primeira classe. Ok, ok. Primeira classe. 1.511 de XP. Sim, isso já indica que o tanque tá aí, cara. Navegando entre as maestrias mais caras do jogo, né, velho? Então já indica muita coisa. Olha essa partida aqui, meus amigos. Isso já começa recarregado, né? Então lembra disso. E aí você, sabendo onde fica a passagem, irmão, tu pode exercer uma pressão absurda de início de jogo que te facilita ganhar no final, né? Então olha o que vai acontecer aqui. 10 segundos se passaram. É, e tá aí o cara sem camuflagem, né? Tá de tanque premium e sem camuflagem. Vai dizer que é por causa de crédito? Não sei. E ó, vou exportar a passagem. A gente pode ter o Super Conqueror, puxa a PCR, não vou ficar mirando. E dei o tiro e ele recua, toma o segundo tiro e cagada tem entrado. E é isso, ele recuou. Agora recarrega. Então em 30 segundos, eu arranquei um pedaço da vida do Super Conqueror, tá? E evitei dele avançar. Então só de, já de cara, é um Super Conqueror a menos exercendo pressão na cidade. E se você olhar, eles têm dois pesados, né? Dois pesados. O primeiro já tá aí, ó. Bem a vida. Em menos de um minuto. Nossa, tá... Nossa. Tá destruído, cara. E aí eu vou de novo. E aí, ó. O segundo pesado aí. Moscando, ó. Moscando. Não se ligou. Tomou um track. Liguei a reativa. Ele vai mirar em mim. Eu vou virar de frente pra não tomar HE. Ele tá com a caixa danificada. E eu vou mirar na caixa dele. Não deu certo. Mas beleza. E a rede de energia disse não. Ele atirou em mim e rodou 211? 221? Não lembro. Mas ele rodou muito baixo, cara. Rodou muito baixo. Tomei um tiro de, sei lá. Um leve, né? Não foi de um E5. Olha a minha vida. Olha lá. Caiu o Super Conqueror em um minuto e meio. E o E5 morreu também, ó. Um minuto e meio. Qual é a chance pra eu perder isso, cara? Vai ter que se forçar muito. Olha esse tiro, cara. Olha a facilidade que acerta tudo. Olha isso. Olha o tamanho da mira. Movimentando. Pra lá. Pra cá. Invencível, né? E aqui eu fiquei guloso, né? Olha lá. Aqui eu fiquei guloso. Achei que eu teria depressão e não tive. Infelizmente. E aí, volta, recarrega. E tá de boa. Tô com 1.800 de vida ainda. Me protejo do STB. Beleza. E tem um TVP ali. Tem 2.63 flanqueando. 3.400 de dano. Piscou, já tô com 3.400. E aí, recua. Tô recarregado. E agora a gente vai pra briga. Cheiro ainda passando por baixo. STB servido e temperado. Com o tiro. Pega a caixa. E aí, lá vem a... Rapaziada, né? É o time que... Enfim. Double kill. Legal. E mais um tirinho no TVP. Você piscou 4.390 de dano. Então, basicamente, 3 clipes por jogo, meu irmão. Tu tá com dano médio absurdo. Lá em Narnia. Lá em Narnia. 1.520. Multiplica por 3. Dá mais ou menos uns... 4.560, né? Se tu der 3 clipes, tu tá com 4.500 de dano. Simples assim. E aí... É aquele bloco do time, né? Mas enfim, eu tenho 4 tiros e só preciso acertar 1. Tá de boa. O time tá tentando bloquear, né? Mas tá de boa. 4.700 dano, 3 kills. Partida seguinte, tá? Duas partidas seguidas. Vamos pra terceira ainda. 4.700 dano, 3 kills. Pega assistência por causa do treck. Primeira classe de novo. 1.435, né? Nenhuma surpresa, já que a gente já viu que 1.500 não pega isso. Então 1.400 também não vai pegar, né? E aqui, cara, uma partidinha um pouquinho mais demorada. Num mapa um pouquinho mais difícil de 50B. E aí, vai mostrar pra vocês o extremo de outro ponto forte do 50B, né? Aqui é uma das poucas exceções que eu vou cidade, tá? Porque o 50B é prioritariamente um tanque de cidade. Então você precisa de construções pra se proteger. Acredito eu na minha gameplay, tá? De 50B. Então eu tô aqui, ó. Tentando pegar passagem. Tá? Eu sei que eu sou o mais rápido desses pesados aí. Não vai ser um BZ, um S5 ou 57 Heavy que vai ser mais rápido que eu. Tô espotado. E aí esse Foch aí, coitado. Já era, né? Se eu pegar o treck, acabou. É, acabou. Valeu, Foch. Pode voltar pra garagem aí, irmão. É. Isso, galera. Olha a penetração desse tanque, tá? Isso foi... Oh, o 83. Oh, o 83, meu garoto. Galera, vocês viram como é que ficou o Foch depois que eu mudei pra punição premium? Eu tô de ventilação, tá? Não preciso usar calibrado no 50B, velho. Valeu, moto. Legal. Não preciso usar. Não preciso... Mano, de repente, meu fone e meu microfone foram pra Narnia aqui. Vamos ver se tá funcionando. Parece que tá funcionando agora. Enfim, eu vi que eu não ia arrumar nada ali porque tinha um BZ rule down, né? No spawn deles. Eu falei, pô... Vamos girar, né? Vamos girar. E aqui, ó... Vou ir fazer aquele spot cuidadoso, né? Não vou sair avançando igual maluco. Tudo indica que eu posso passar. 455 vai pegar o lado da direita. Eu vou ficar esperando aqui o lado da esquerda pra ver se esse S5 tenta fugir dele. Mas aí, enfim... O S5 simplesmente... Valeu, valeu. Valeu. Desisti, né? Até morrar que levou. E aí, já que ele morreu, vamos continuar passando, né? Até porque ele ia me espotar, né? Então, se vocês pensarem, até o momento eu tô desespotado. Então, a gente tem 5 tanques. 4 espotados. E olha... Olha isso, cara. A distância, tá? A distância. Track. Track. Não traqueou, né? Esse terceiro tiro. Mano, clipe de longe. E assim você piscou, eu já tô com 2.300 de dano. E aqui a gente sabe que tem um 268 cn no último time. Em Narnia, né? Localizado lá na PQP. Não ajudando ninguém. E aí a gente vai avançar pra pegar ele, né? Porque ele tá isolado. E aí, cara, ele tem vida também, né? Então, eu com meus 1.520 de clipe aqui. Quero muito, né? Chegar nesse cara aí e tá com full life. Vamos lá. Ó, chegando. Sempre tentando ficar desespotado, tá? Pra não entregar a posição ainda. Chegar na surpresa. Ele acabou de atirar. Olha que maravilha. Ó, já cheguei ali, ó. Tentei pegar o track, não deu certo. Devia ter mirado. Tentei pegar o seguro track, não deu certo. Achei que minha mobilidade ia ser muito melhor. E aí, ó. Vou continuar girando. Terceiro tiro. E aí eu continuo a fuga. Descubro que tem um pesado com ele. E assim enrolei o time deles desse lado, né? E vai fazendo auxílio, né? E vai fazendo auxílio. Então eu tô aqui, ó, travando. Tentando beitar tiro do 268. Poderia simplesmente ligar a reativa, né? Só que a gente tá perdendo. Ó lá, eu tô tentando beitar. Eu tô vendo que ele tá sem camuflagem. Eu tô pensando. Cara, eu não queria perder vida pra esse maluco, não. Aí eu tomei tiro do WZ, né? Aí avançou o 268. 4.500 vem. Não mata ainda. Não sei o que ele tá mirando tanto. Pega o tiro, mas... Né? É isso aí. Aí recuei. Preciso recarregar. 4.500 se mata. 3.500. Manda o socorro. Tipo, o cara tá espotado, velho. Aí, ó. Legal. Era isso que eu queria. E, ó. E dou a volta. E dou a volta. Cara, eu tenho mais vida que esses dois caras juntos, né? Só que eu não tenho clipe pros dois caras juntos. Teria que rodar alto aí os tiros, né? E aí conhecendo uma RNG. E aí, ó. O que que aparece? Ó que legal. Ligo a reativa pra não tomar uma AP muito pesada. Finalizo. 1.8.3. Vem os dois gulosos. Pego. Um tiro no 268. Rodo baixo. O último tiro ao rodo alto. E tá beleza. 4.600 de dano. WZ tá ali com 800 de vida. E ele não me ruxa, né? Porque ele sabe que tem alguém me protegendo. E aí, ó. Cirando, cirandinha. E tá aí. Finalizado. Sobrou, então, o BZ e o T57. Você piscou. Eu tô com 4.600 de dano e 3 kills. Então eu comecei a partida lá na cidade. Fui lá no spawn deles. E dei totalmente a volta no mapa inteiro. E agora eu tô indo no spawn deles de novo pelo outro lado. É. Faz isso de E100. Não vai, né? Não vai fazer. Só que aí o grande problema é que eu falo pra vocês. Mano, pelo menos eu não tenho os caras espotados, cara. Ah, não tenho tiro. Mas, pô. Se tu passar a cúpula um pouquinho por cima da montanha, tu espota e volta. Entendeu? Só pra gente ter informação. Aí, por exemplo. Eu tava achando que os caras estavam aqui, mas eles não estavam. E aí o leve, ele tá vindo por trás de mim, né? Leve do meu time, tipo. Cria um. Pô, pega outra direção aí, irmão. Tu sabe que eu tô vindo aqui, tô espotando, não achei nada. E a gente sabe que os dois caras tomam um tiro. E passa, e passa, e passa, e passa. E aparece o BZ. Errei o primeiro tiro. Segundo eu vou mirar com carinho. Mirei com carinho, acertei. Liguei a reativa só por via das dúvidas. E finalizado também, double kill. Cinco kills, quatro mil e novecentos de dano. O Sheridan reclamando que apertou o botão errado. Tá aí. Cinco kills, quatro novecentos. E primeira classe. Ai, ai. Mil quinhentos e três XP. Cara, eu peguei uma Ace de 50B. Tá? Cadê o mapa? Foi aqui, fronteira naval. Inclusive, eu vou adiantar pro final, porque esse vídeo aqui, galera, eu vou deixar pro Projeto Lulu. Sim, vou fazer vídeos pro Projeto Lulu. Tá saindo várias coisas legais aqui. Dei uma animada. Então eu vou botar vídeo lá. Vou mudar uma adiantada aqui pro final, só pra vocês verem o resultado. Aqui, ó. E era uma partida high level, né, cara? 5.895 de dano, 500 de assistência, duas kills e Ace. E tá aqui, ó. Olha a XP. 1.750, meus amigos. Bastante XP, né? Então tá aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E que estejam apreciando essa peste aqui, que tá realmente brabíssima. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.